A menina, eu tenho das princesas, eu tenho que andar com a sua filha É isso que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a coroa da vida que há Tem uma passagem na Bíblia que fala assim Não receberam o amor da verdade para serem salvos Porque não receberam o amor da verdade, porque foram mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Por isso que a Bíblia fala assim, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que existe no mundo Porque o mundo passa, tudo que existe nesse mundo acaba Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre O que você prefere? Se divertir? Curtir a vida? Ganhar esse mundo? Eu sou assim, aquele que quiser ganhar essa vida Perdê-la Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho a salvará Qual vida que você vai escolher? Qual vida que você vai escolher? É essa daqui que passa? Porque tudo aqui acaba Tudo Muitos seriam enganados Quando Jesus estivesse para voltar O apóstolo Pedro escreveu assim Não vão acreditar nessa promessa Vão zombar dessa promessa Não vão acreditar Não estão acreditando que Jesus vai voltar Mesmo Mesmo Conhecendo as profecias Mesmo Vendo os sinais Acontecendo Jesus falou Quando vocês verem Essas coisas acontecendo Alegrai-vos Olhem para cima A vossa retenção está próxima Está morrendo um atrás do outro É fome, peste, terremoto, guerra A terra está em dor de parto Ou seja As dores vão aumentando Quando a mulher está grávida As dores vão aumentando E o tempo de uma contração para outra diminui Ou seja Vai ter terremoto Mais terremoto Vai ter mais fome Mais fome Mais peste E quem é que vai acabar com isso? O Bolsonaro? Quem é que vai acabar com isso? O Papa Francisco? Vamos ver se tu vai fazer uma reunião aí Para ver se Vocês acham alguém Para resolver o problema da terra aí O problema da terra É que Jesus está voltando É que Jesus está voltando E a terra vai passar por juízo O próximo juízo Que Jesus fala lá em Mateus 24 Uma grande tribulação Que nunca houve E nem haverá jamais Por isso que ele diz assim Após o Paulo escreveu Quando disserem Paz E segurança Haverá repentina destruição Como dores de parto Ou seja A mensagem Para os dias de hoje É para as pessoas Se consertarem Para as pessoas Serem cheias do Espírito Santo Mas as pessoas Estão procurando o que? Falsos profetas Você vai ficar rico Deus vai dar outro casamento Para você Que ele lá não prestava É só papo furado Só conversa furada Para o povo se alegrar Não adianta A mensagem do final dos tempos É para o povo se arrepender E ser cheio do Espírito Santo Que nada Garanto para você Que se tivesse uma televisão Aqui ligada na novela Estariam prestando mais atenção Na novela Do que na pregação Se tivesse um filminho De Hollywood aqui Estariam todos Prestando atenção Mas a gente pregando Evangelho Que nada O negócio é botar o foninho No ouvido E ficar escutando funk É melhor escutar mentira É melhor mesmo Escutar mentira Do que a verdade O profeta Jeremias falou Pouco deseja Os falsos profetas Mas só que Jesus Está vindo aí Aí eu quero ver A cara daqueles Que chamaram guarda Joga esse pregador Para fora Eu quero ver Como é que vai ficar A cara daqueles Que confiaram na Maria Na Aparecida Na Conceição Na Fátima Na Lourdes Quer ver Quer ver Aqueles que confiar Chico Xavier No Buda No Malmé Como é que vai fazer Como é que vai fazer Nunca pegou Uma Bíblia Jesus Esse mundo me odeia Que eles gostam de futebol Esse mundo me odeia Que eles gostam de funk Rock and roll O tempo está acabando Oito pessoas escapou do dilúvio Só oito Horrível coisa É cair na mão do Deus vivo Só três pessoas Escapou de Sodoma e Gomorra Todo mundo era gay Choveu fogo e chove Acabou com a passeata Com o orgulho deles Assim será na vinda Do filho do homem Ou você fica Com a Ivete Sangalo Com a Daniela Mercury Com o Pablo Vittar Ou então você fica Com Jesus Vai ficar com o Cucu Com o Faustão Ou então Com as profecias Deste livro Escolhe A quem você vai servir Porque o tempo está acabando A peste da China Vai chegar aqui Eu vou dar muito glória a Deus Porque é uma coisa Que eu queria estar lá na China Agora Para perguntar Cadê o Buda Cadê o Buda Você não fala que toda religião É a mesma coisa Eu não tenho medo de vírus novo Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à tua tenda Porque eu estou na sombra Do Onipotente O apóstolo Paulo Foi brincado com uma serpente Não aconteceu nada Jesus, se vocês se derem veneno Para vocês Não fará dano nenhum Estão morrendo de mosquitinho Da dengue Porque eu não passo de evangélicos Nunca foram realmente Convertidos e nascidos de novo Rafael, se você Não Não crê Não obedecer o Evangelho Não tem salvação A maioria É só uma Ninguém obedece Faz o que quer Ninguém obedece É O Espírito Santo Tem que habitar no coração E mudar As minhas ovelhas Ouvem minha voz Quem não ouve é bode Bem-aventurado Aqueles que leem Os que ouvem Aqueles que guardam As palavras da profecia Deste livro Foi que o tempo está próximo Tudo quanto está escrito aqui Eu estou avisando vocês Para que vocês não sejam pegos de surpresa Estou avisando vocês De antemão Antes que aconteça Porque quando acontecer Vocês vão estar preparados O apóstolo Paulo escreveu Olha Tudo quanto está escrito aqui Foi escrito para ensino Nosso O apóstolo Pedro escreveu Que tudo o que aconteceu Com a geração de Sodoma e Gomorra Que foi destruída Com o mundo antigo de Noé Que foi destruído Que foi deixado como exemplo Para que a gente não vivesse Da mesma maneira que eles viveram Impiamente E eles foram destruídos Hebreus 10, 31 Horrível coisa É cair na mão do Deus vivo Hebreus 12, 29 Nosso Deus É um fogo consumidor Cinco cidades foram destruídas Pela ira de Deus Choveu fogo e enxofre Escapou três pessoas Só três A Bíblia vai falar Todos eles Da criança até o mais velho Todo mundo era gay Você vai ficar atrás de quem? De Pablo Vittar? Você vai ficar atrás desses artistas Que são patrocinados pela ONU Dá controle populacional? É por isso que o diabo está transformando as pessoas em gay Controle populacional Toma cuidado O diabo era tão inteligente Que pensou que podia ser maior do que Deus Foi a criatura mais inteligente que Deus criou Ele é o Deus E ele é o Deus deste mundo O problema não são os falsos profetas O problema são os falsos adoradores O profeta Jeremias falou assim O povo deseja os falsos profetas É o povo que financia A mentira do diabo A idolatria É quando você deixa de adorar o verdadeiro Deus O verdadeiro Criador Para adorar a criatura Está em Romanos capítulo 1 Deixaram Deixaram a verdade de lado E deram o ouvido para a mentira Amaram mais a criatura do que o Criador Quem é o pai da mentira? A idolatria Ela tira você Da verdade E coloca você na mentira Apocalipse 9, 20 Fala assim Olha Não querem se arrepender Por que? Falso profeta não prega a salvação Falso profeta Não valoriza a tua alma Ele valoriza o que? As coisas terrenas O apóstolo Paulo escreve Aqueles que buscam As coisas terrenas São inimigos da cruz de Cristo Você acha que Jesus morreu numa cruz? Para quê? Para te dar um carro? Para te dar uma casa? Para te dar um casamento? Isso aí não precisa Jesus ensinou uma coisa Busque o reino de Deus Busque a salvação As demais coisas serão acrescentadas A gente está vivendo O maior tempo da mentira O tempo da vinda do Senhor Ele avisou Muitos seriam enganados Muitos O povo deseja os falsos profetas Ezequiel escreveu assim O povo gosta de ouvir a mentira E como gosta? Se tivesse uma TV aqui 50 polegadas Passando o Big Brother Brasil Podia sair do trem Que nem eu não ia prestar atenção não Se tivesse aqui o futebol Final do campeonato paulista Quem é que ia prestar atenção em Bíblia? Está vendo como o povo está sendo enganado? Trocar futebol Big Brother O povo nem percebe Que o tempo está acabando O povo nem percebe Que as profecias estão acontecendo Essa gripe vai chegar aqui no Brasil também Esse vírus aí Se não chegar esse Vai chegar outro pior Porque Jesus falou A ver a pestes Fome Terremotos Em vários lugares Guerras E rumores de guerra E eu Estou nem um pouco preocupado A Bíblia fala assim Nenhuma praga Nenhum mal te sucederá O apóstolo Paulo Foi picado por uma serpente E não aconteceu nada Jesus falou assim Se derem veneno para vocês Não acontecerá nada Bom, eu acredito No que Jesus falou Eu não acredito Na organização mundial da saúde Eu não acredito Filho, em homens A Bíblia fala assim Que os médicos não sabem nada São ensinadores da mentira Essa indústria do câncer O Deus da medicina Você já ouviu falar do Deus da medicina? Pois é As pessoas preferem trocar O que Jesus deu Poder para curar os enfermos Porão a mão sobre os enfermos E os curarão Pelo Deus da medicina Estão correndo atrás de SUS Estão morrendo Estão correndo atrás de UNIMED Estão morrendo Porque o único Deus Que manda Na vida É Jesus A Bíblia diz Quem tem Jesus Tem a vida Quem não tem Jesus Está morto Agora é hora De você escolher Se você vai ser crente Verdadeiro mesmo Ou então Você vai ficar aí Correndo de um lado Para o outro A ciência se multiplicaria O que adianta Tanta ciência Tanta tecnologia Um judeu Um cientista judeu Criou um chip Para colocar no No olho do cego Jesus cuspiu no chão Fez barro E colocou no cego E o cego passou a enxergar O que adianta Fazer chip Para o cego enxergar Vai o cientista E vai o cego Para o inferno Porque não creram Não tiveram fé A fé não é de todos A fé é um dom de Deus Na Idade Média Teve uma peste Chamada peste negra Três anos De 1350 Três anos Acabou com metade da Europa Em Londres Morria 300 pessoas por dia Em Paris morria 500 pessoas por dia E olha Eles não viviam Amontoado Como a gente vive hoje Na China Tem vários cadáveres Jogados para a rua Demora 14 dias Para o vírus se manifestar Quando o vírus se manifesta A pessoa cai no chão E logo depois ela morre É só o princípio das dores Guerras Fomes Vestes Terremotos Só o começo Por isso que a gente não tem tempo Para ficar perdendo não Muitos seriam enganados Muitos seriam enganados Não receberam o amor da verdade Para serem salvos Jesus está voltando Você precisa estar cheio Do Espírito Santo Cada 40 segundos Uma pessoa comece suicídio Está cheia do que? Está cheia de demônios Demônios que pegou na internet Demônios que pegou no No videogame Demônios que trouxe do cinema Está cheio O Deus desse mundo O diabo sempre vai roubar a adoração E para isso ele usa o ídolo Sabe onde eu estava em 1985? Fumando maconha no Rock in Rio Sabe onde eu estava em 1986? Cadeia Vai atrás do diabo Você vai ver o que o diabo vai te dar Laços de morte Estou vivo? Estou vivo pela misericórdia de Deus Porque a única coisa que me ensinaram Foi rezar a Vim Maria Estava lá na cadeia rezando a Vim Maria Rezando para morto E cadê os pastores para pregar a verdade para mim? Bando de covardes Bando de covardes que só quer arrancar o dinheiro do povo Não filho, eu prego a verdade Doa quem doer, goste ou não goste Mas a tua vida Deus não vai cobrar de mim Já me jogaram do trem para fora hoje Mas eu falei para o guarda Guarda Eu não vou parar de pregar o evangelho Porque as pessoas não querem ouvir A Bíblia já me fala Que vão me matar Que vão me bater Que vão me prender A Bíblia já me avisou Jesus já me avisou Eles não vão querer ouvir Não filho Eu já fui Já saí de casa avisado Que essa geração Iria adorar o anticristo Então eu não me espanto com mais nada Eu só peço que você creia Quem crer vai ser salvo Mas quem não crer Está condenado Porque salvação É só para aqueles que foram lavados No sangue do cordeiro Bem? Deus abençoe no nome de Jesus Papai arrumou uma briga no instante Uma briga lá no vagão Pastor Quem? Pastor 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 de bode Pastor de bode Ah, tocou no 10% Você tocou na ferida Toquei no 10% Falei Você está preocupado com 10%? E as almas E as almas Peraí Peraí É Balaquias 3.10 Livre disso Para nós não roubar Deus Eu falei É Jesus falou lá em Mateus também Vós fariseus Doutores da lei O índio O cominho Dá o dízimo de tudo É Vocês dão o dízimo de tudo Mais importante Eu falei Mais importante É as almas Que vocês estão perdendo Estão lançando elas no inferno Isso aí Bando de fariseus Aí O velho Estou só para o zoião Vem olhando É, pastor Falei Jesus está voltando E está começando lá Pela China Lá A destruição Está começando Pela China Essa peça na mão Pela China Pela China